Música Depois de tanto tempo com distanciamento social e atividades remotas, estamos retomando as nossas atividades presenciais na Faculdade de Educação, na nossa Universidade. Semana que vem, esperamos todas, todas e todes para povoar esse pátio. E é claro, ainda muito conscientes que nós não superamos o contexto de pandemia e precisamos sim seguir os nossos protocolos. Então, não esqueçam de informar seu comprovante vacinal e manter o uso de máscaras. Venham, vamos fazer desta faculdade um espaço ativo e vivo. Não lhe falta o tempo que passa, só não dá mais pra tanto esperar Para os pássaros voltarem a cantar E a nuvem desenhar um coração flechado Para o chão voltar a se deitar E a chuva batucar no telhado A casa é sua, porque não chega, não chega logo É que nem prego aguenta mais o peso desse relógio E a chuva batucar no telhado A casa é sua, porque não chega, não chega logo Porque também o nosso pai deixa tal consciousness A casa é sua, porque não chega, não chega logo A casa é sua, porque não chega logo É verla, não chega logo E aí Lá Obrigado.